Pela Fato Se você é o reis dela Deixa eu te dar um conselho Mais de amigo do que de porteiro Esquece moço, só aceita e vai beber Fundo do rosto vai ser pouco Se ela descer Com outro carro vai passar Você vai querer brigar e eu vou ter que segurar você Só manda uma gelada pro peito e deixa doer Esquece moço, só aceita e vai beber Fundo do rosto vai ser pouco Se ela descer Com outro carro vai passar Vai passar Você vai querer brigar e eu vou ter que segurar você Só manda uma gelada pro peito e deixa doer Esquece moço, só aceita e vai beber Fundo do rosto vai ser pouco Se ela descer Com outro carro vai passar Com outro carro vai passar O cara vai passar Você vai querer brigar e eu vou ter que segurar você Só manda uma gelada pro peito e deixa doer Gostaram? Boa moda, né? Boa moda, né? Boa moda, né? Boa moda, né?